E como que você se conhecia no cabelo? No curso. Olha aí, ó. É muito louco, assim, porque foi o meu último curso de cabelo. Na verdade, eu nem estava mais fazendo muito cabelo. E aí eu fui para um curso em Porto Alegre e eu conheci o Gustavo. E aí a gente ficou amigo, conversou. O Gustavo tinha a vida dele, eu tinha a minha. Depois o tempo foi passando, foi passando. A gente se encontrou mais algumas duas vezes em evento da Socil, né? E aí, depois, quando a gente teve a perda do meu irmão, foi quando eu decidi mudar algumas coisas na minha vida. E depois o Gustavo perdeu a mãe dele e a gente acabou se aproximando pelas duas perdas. E aí a gente acabou ficando junto. E era muito louco, porque a candidata... Tu tens o filho e tu tens também. Tem, é. E os nossos filhos têm a mesma idade, né? Caraca. E é muito doido. A gente tem a mesma idade. A gente faz aniversário no mesmo dia também, né? Não, acredita. Só não no mesmo mês. Não, daí é realmente é... E assim, era... E quando tudo isso aconteceu, aí eu tinha recebido uma proposta para vir para a igrejinha trabalhar. Nunca... Olha, eu já tinha ministrado curso em Brasília, São Paulo, Florianópolis. E aí, nisso, eu recebi a proposta para vir trabalhar em igrejinha do lado da Cândida, né? E aí foi justamente quando aconteceu esse turbilhão de coisa, eu estava do lado. De Porto Alegre, caí em igrejinha. E aí, como eu estava passando por essa transição toda, assim, aí a gente se aproximou, né? Legal. E o trio, agora falando na questão de filho, né? Porque a gente sabe que só quem tem filho sabe o quanto o envolvimento de tempo da pessoa. E mesmo assim, vocês foram nessa fase com o filho que vocês mudaram de abraçaram a causa. E muitas pessoas que batem em filho, acaba estacionando tudo o resto, né? Exatamente. Vocês eram o contrário, na verdade. É aí que vocês viraram a chave. É que, na verdade, a gente tem um pensamento, assim, que hoje o filho não pode ser uma desculpa, né? Ele tem que ser um incentivo. Boa! Se eu tenho que fazer alguma coisa hoje, é para mim poder dar um futuro melhor. A gente conversa muito sobre isso. Para não chegar lá na frente e nos pedir alguma coisa. Ou a gente gostaria que fosse daquela maneira e não conseguir fazer. Então, não tem como eu me abraçar atrás de uma desculpa e dizer, olha... Essa mudança, por exemplo, de Nova Hearts para Novo Hamburgo, tem muita influência nos nossos filhos. Por exemplo, eu estaria muito melhor, muito mais confortável aqui em Nova Hearts, porque o Bruno, meu filho, praticamente tem o pai dele, então fica muito fácil. Eu buscava ele todos os dias, levava ele todas as manhãs. E aí, eu abri mão disso para lá na frente dar um futuro melhor para ele. Porque aqui eu me sentia um pouco estagnada. E eu vinha comentando isso com o Gustavo há um bom tempo, assim. Então, eu acho que é exatamente como o Gustavo falou. O filho, ele tem que ser uma motivação para você querer melhorar. E não para você estagnar. Eu vejo, assim, também muitas pessoas. Ah, mas eu não vou fazer porque eu tenho filho. Ah, mas eu tenho três filhos. Daí, com quem eu vou deixar, sabe? Então, eu acho que é tudo muito desculpa. E hoje em dia não está dando para dar desculpa. Eu sou prova disso, sabia? Quando a Lívia nasceu, eu abri minha empresa. Não, eu já tinha aberto. Eu estava um ano, assim. Mas quando a Lívia nasceu, que eu conto que foi a virada de chave da minha vida, assim. Tipo, correr atrás e empreender exatamente isso que vocês estão falando. Cara, a zona de conforto, quer viver no conforto, não pode reclamar da vida que tem, entendeu? É isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí.